E o próximo de estar conosco é o senhor Pedro Mafama Eu queria mandar daqui um rege Sou para aqueles que nos fazem sincron Para todos os que já não voltam mais E todos os que ainda estão para vir Pessoal, é para bailar ou não? Pessoal, é para bailar ou não? Vamos embora, todo mundo aí atrás E ali também, vamos bailar Eu queria mandar daqui um rege Sou para aqueles que nos fazem sincron Para todos os que já não voltam mais E todos os que ainda estão para vir Há muito que eu te quer esconder, mas não consigo E há tanto que eu te quer dizer, mas não te digo Há muita coisa que não volta mais E há tanta coisa que ainda está para vir Fica mais uma vez que nos faz bem, minha querida Há esta vida uma rosa que nunca dá certo Mas está a ficar lá perto Quando tu rodas, eu já não enxergo Só consigo olhar com atletas da vida Já está a sorrir para mim E o amor que eu sempre pedi Vou partir-me todo para virar um bom partido Estou sobre o salário e deixei-me, juntei ao partido Sinto os algoritmos a soprar a favor Sou visão pedida e eu acho que vai ser sim O que é um nome de uns fazer, minha querida? Pôler guarlalê O que é isso? O que é isso? O que é isso?